Façamos deste momento um ponto de chegada Para nos encontrarmos neste agora que se despede Buscando tudo de cada nada Por uma qualquer estrada que ainda se perde Porque hoje há por trás do falso um verdadeiro mundo Em cada carne um verdadeiro espírito Num raso poço uma visão para o fundo E ainda hoje cada olhar há de ser um mito Cada sorriso uma castidade E cada passo há de ser um grito Buscando amor pelas ruas da cidade Vida, vida, vida E neste mesmo hoje, neste agora que se despede Por todas as lágrimas de uma despedida Na infinidade dos nossos encontros E pelas estradas e metas de nossas vidas Em cada riso Em cada pranto Não há chegada E não há partida Eternidade do livro Jabuticabas Eternidade do livro